Música Vendo assim, até parece um local abandonado, mas esse matagal todo está aqui em volta do posto de saúde do Real Conquista 2 aqui em Goiânia. De fora a fora o que a gente vê é isso aqui ó, onde deveria ser uma calçada, um local para o tráfico de pedestres. O que a gente vê é isso aqui ó, o mato que toma conta de fora a fora em volta do posto de saúde. A situação é tão assustadora que até lá dentro, Kleber, olha lá, os carros de médicos e funcionários do posto de saúde ficam ali ó, no meio do mato. E o grande problema que segundo os moradores, esse matagal que toma conta não só aqui das proximidades, em frente e também atrás do posto de saúde, tem essa outra área pública bem aqui do lado, que também está tomada aqui por lixo e o mato. Olha aqui ó, o mato, a altura de fora a fora nessa área pública que fica aqui nessa região. Resultado disso acaba sendo, além do perigo, tem ainda os problemas como mosquito da dengue e também cobras, que estão saindo desse matagal aqui em volta do posto de saúde e entrando nas casas aqui da região. A Daniela, que foi quem chamou a nossa equipe, ela está grávida, inclusive ela está com suspeita de zika vírus e mora bem em frente a esse matagal. É um medo danado. É um medo, né, porque a gente tem que estar convivendo direto matando cobra, né, a gente mesmo fazendo a limpeza, porque a prefeitura não está nem preocupada com isso, né, então a gente fica totalmente ileso de tudo, porque toda vez para roçar a gente tem que chamar uma televisão, cadê a autoridade, né. Porque se a prefeitura não vem sozinha, tem que acionar, tem que chamar. Tem que chamar, se não chamar eles não vêm limpar, não tem como. Agora, você está com a suspeita do zika vírus. Estou com a suspeita do zika vírus e inclusive eu fiz um exame lá no Taipu 2, né, lá do outro lado, e aí quando eu cheguei lá não tinha um aparelho, aí amanhã eu faço outro aqui, porque lá não tem um aparelho de fazer, entendeu, a sorologia. Então você está aguardando o resultado para que vai comprovar ou não o zika vírus. Isso, com 30 dias ainda, pensa, grávida de 3 meses, com 30 dias ainda é aguardar o resultado, né. Agora, tem um problema que além de cobra, além do risco de mosquito, recentemente bandidos entraram aqui no posto de saúde e levaram até o aparelho telefônico aqui do posto, ou seja, esse mato também ajuda a esconder bandido. Ajuda a esconder bandido, então como eu moro aqui na frente aqui, né, aí eu vejo o movimento, eu que assono a guarda municipal, na verdade eu assono a diretora, né, e ela liga para a guarda municipal, eles vêm, só passam, dão uma olhada e vão embora. Até o telefone então do posto foi levado? Foi levado, não tem telefone, não tem nada aí. E esse mato contribui para essa insegurança? Contribui, porque a gente direto ficou ouvindo barulho aqui, a gente tem que estar levantando para ver o que é, né, então a gente tem que ser a segurança do posto de saúde, né, porque agora que eles pôs o guarda municipal aqui, mas não tinha, agora que eles colocaram ele aqui. Bom, a mãe da Daniela, a senhora já viu inclusive cobras saindo aqui desse mato e entrando nas casas? Já, foi um rapaz que matou a cobra saindo lá de dentro, passando... Saindo do posto de saúde? Saindo do posto de saúde, tem cobra, lacraia, tudo a gente acha aqui. É perigoso? É muito perigoso. Agora, esse mato aqui aumenta muito a insegurança de vocês? Aumenta. Aqui ninguém tem segurança. Nenhuma. E o mato piora ainda mais a situação? Polícia aqui é difícil passar. E para limpar, vocês têm que acabar denunciando a prefeitura? Denunciando a prefeitura, para ver se eles fazem alguma coisa pela gente. Se não chamar uma reportagem, eles não vêm limpar? Não faz nada. Não faz nada. Além do mato que a gente vê na calçada, olha aqui, na porta do posto de saúde, olha o matagal que tem aqui, funcionários, médicos, pacientes, tem que passar no meio desse mato para chegar aqui no posto de saúde. O mato toma conta, toma conta aqui dessa área do posto de saúde. Aqui ainda do lado de fora, a gente vai olhar, olha aqui, o mato, tem aqui esse pé de amora, mas tem o capim também aqui embaixo. E olha aqui, está tomada, a calçada completamente tomada aqui por mato e tudo mais. Essa moradora aqui também já se deparou com cobra dentro de casa? Já, já me deparei com uma cobra dentro de casa. O seu cachorro começou a latir? Aham, e eu fui atender o portão e, por Deus, ela não me picou, porque eu acendi a luz antes. Mas já estava de bote armado? Já estava de bote armado dentro de casa. E esse mato, você acha que contribui para isso? Lógico, contribui sim, porque quando a gente estava construindo, que botou o entulho ali, eles quiseram mudar a gente, para limpar ninguém, né? Limpa, agora multar, porque eu botei um pouquinho de lixo, eles queriam multar. Vem aqui comigo, vamos mostrar aqui, olha aqui, além de lixo que a gente vê aqui na calçada, de fora a fora não tem nem como andar numa calçada dessa aqui. Não tem, graças a Deus que fizeram uma, ali em redor daquela pracinha, fizeram uma, tipo uma calçadinha, mas precária. Daqui a uns dias já não tem mais, que ela vai continuar quebrando, como os bancos da praça, né? Já começaram a quebrar e não tem jeito. Porque além de cobra, além de insetos, quer dizer, um bandido esconde aí no mato desse. É o maior perigo, né? Aqui é o maior perigo você chegar tarde da noite, por essa razão. Bandido é o que não falta. Então, esse mato acaba virando esconderijo para bandido? Lógico, que sim. Eles acabaram de roubar o postinho, né? Tiraram todos os computadores. A gente percebe que o capim já saiu aqui da calçada. E olha aqui, onde eu estou caminhando aqui, já tem o capim, que já toma conta aqui de parte do asfalto também. Aqui nessa rua, olha aí, de fora a fora, essa aqui é a situação que a gente vê nessa rua aqui, que é a RC17, no residencial Real Conquista 2, onde os moradores convivem com a insegurança e também a presença de cobras e muitas pessoas com dengue e até com suspeita de zika vírus também. Aqui, já dando a volta aqui no quarteirão, olha aí, esse canto todinho, olha como é que está o mato aqui. É uma situação de lixo, matagal. E aqui é a parte dos fundos do postinho de saúde. Olha a situação que a gente vê aqui, o mato lá dentro. Olha a altura do matagal. Isso aqui atrás do posto de saúde aqui do Real Conquista 2. De fora a fora, essa área aqui está tomada pelo matagal. Em alguns locais, olha aí, chega a mais de um metro de altura aqui dentro do muro, pelo que a gente pode ver aqui por essa grade. A entrada do posto de saúde fica lá perto daquele ônibus, ali do outro lado. E lá também, vamos dar uma olhada lá para a gente ver como é que está a situação. Então, os moradores daqui que precisam entrar no posto de saúde, eles têm que tomar cuidado, não só com a falta de atendimento, a dificuldade para conseguir atendimento, mas também tem que encarar esse mato aqui. Então, na verdade, aquela parte ali é a entrada principal do postinho de saúde, né? Posto de saúde, a entrada principal é dali, mas o pessoal entra mais pelo fundo, porque está cheio de capim, né? Ali para entrar no postinho tem que encarar o mato. Tem que encarar o mato. Está todo feio aqui, né? Aqui tem buraco também, ó, aqui no fundo. Essa área aqui é uma área que oferece perigo também. Oferece perigo também, porque pode entrar escondendo um mato aí, né? Vamos lá então para a gente ver como é que é a entrada desse postinho de saúde. E aqui, olha aí, de fora a fora não tem calçada em lugar nenhum aqui. Tem calçada, a nossa prioridade seria isso, a calçada para não dar esse mato e dar uma segurança para a gente, né? Aqui tem que andar no meio da rua porque não tem calçada. Tem calçada, aí você corre o risco de vir um carro e te atropelar, né? Porque a calçada está ocupada por mato. Olha aí, nós estamos aqui na rua porque se for andar aqui nessa calçada, olha aí, só tem mato. Tem que andar com cobra, né? Pode aqui, ó. Então aqui está à frente do posto de saúde. Vamos até passar por aqui. Então aqui, ó, aqui é a entrada do posto de saúde. É a entrada do posto de saúde. Aqui, ó, só tem um espacinho que você pode passar, mas não é todo mundo que passa aqui. Eu não sei porquê, mas eles gostam de passar só pelo fundo. Prefere o fundo lá do postinho. É, só o fundo do postinho, entendeu? Porque aqui é uma área pública e também é perigoso ter alguém por aqui. Olha aí, ó, lá em frente também, Kleber, tem uma área pública onde deveria ser uma praça, mas o que o pessoal vê hoje é esse mato aí que toma conta, né? Então, aqui, ó, tem inclusive a placa, né? Centro de Saúde da Família Real Conquista, né? Tem essa placa aqui em frente. E olha aqui, ó, a recepção do posto de saúde é assim, ó. Tem um mato. Olha aí, ó. Daqui, Kleber, dá pra gente ver a situação, como é que está, ó. Mato de fora a fora é o que a gente vê desse lado aqui. Olha aqui próximo onde deveria ser um jardim, Kleber. A gente vê isso aqui, ó, o mato, né? Uma situação que realmente assusta, olha aí. Eu vi que você veio aqui pelo fundo, porque, evitando o que, o mato, como é que é? É, porque o mato está grande, né, precisando de ser cortado, né? Dá medo? Dá, vai que tem uma aranha aí. Então, tem que vir com cuidado pela calçada aqui. Tem, tem que vir. Olha aí, ó, que a calçada já foi praticamente toda tomada aqui pelo Matagal. Saindo aqui, a gente também vê a situação. Olha aí, o postinho de saúde está cercado aqui pelo mato. E, além do mato, olha isso aqui, ó. O mato esconde também algumas armadilhas. Aí, ó, tem uma caixa de captação de água aqui que o mato acaba escondendo, né? Vira uma armadilha aqui a canaleta, né, que traz a água aqui pra essa caixa. Olha aí, ó. Pode ser, inclusive pode virar até um criadouro de mosquito da dengue aqui nessa área do posto de saúde. Olha aí, ó, de fora a fora, olha aí, ó, essa canaleta que pode virar uma armadilha justamente no posto de saúde. E saindo aqui do outro lado, olha aí, ó, aqui mais problemas também. Onde o mato aqui toma conta, né? Olha aí, ó, de fora a fora. Nos fundos aqui do posto de saúde também tem aí mais mato. E saindo aqui pelos fundos, nessa parte interna aqui, olha aí, ó, Cleber, aqui também. Olha aí, ó. Essa é a situação encontrada pelos moradores. Os moradores cobram, né, uma limpeza, né, a roçagem, a retirada desse matagal, mas principalmente a construção de calçada em volta dessa unidade pra evitar, né, que eles continuem convivendo com cobras e até mesmo suspeita de doença, né, já que há, no caso da Daniela, inclusive suspeita de que ela estaria com o Zika vírus. A solução pra nós aqui é a calçada, porque a roçagem não adianta. Eles roçam hoje, semana que vem, parece que brota isso aqui. O mato cresce de novo. O mato cresce e o povo já começa a jogar o lixo, porque não pode ver o mato estar jogando lixo, né? Então o que tem que fazer é uma calçada aqui em volta. É uma calçada aqui também, inclusive, aqui como é muito perigoso à noite escuro, não tem lâmpada, né, ali na baixada também não tem lâmpada, então é bom pôr as lâmpadas, né? O que vocês estão querendo é melhorar a iluminação e fazer a calçada? Fazer a calçada do posto de saúde. E cuidar da limpeza aqui do postinho, né? É verdade, da limpeza, né? E vendo assim até dá a impressão de um imóvel abandonado, né? Dá mesmo, não dá a impressão que você está consultando num lugar desse, né, porque parece mais uma selva. Olha aí, ó, os dois prédios aqui do postinho de saúde cercados aí pelo mato. Então essa é a cobrança dos moradores aqui do Residencial Real Conquista 2. Obrigado. Obrigado.